Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hop, já sabe, já deixa, deixa aquele like, não custa nada, só apertar o dedinho aí, deixa o likezinho no vídeo, segunda-feira chegou, né, lembrando gente, amanhã vem pra de, sei lá, pra de, sei lá, é onde já vai formar muitas e muitas formas, vai ter algo especial, tanto na Twitch quanto no YouTube, então você vai ficar antenado com como você tá fazendo pra pegar muita forma, beleza? Beleza? Segunda-feira tá aqui, então vamos passar pra ver nossos NPCs, vamos dar uma olhadinha aqui, primeiro no circuito, tá, então vamos dar uma olhadinha, o que vale a pena aqui no circuito, todo jogo solo aqui, beleza, vamos ver o que tem no normal, tá, lembrando que pra ter acesso ao circuito tem que fazer a jornada de dúvida, que é essa daqui, pra ter acesso você pegar um, o Warframe aí, entre asas é de graça, tá, você pega só as partes dele, Limbo, Mirage e Hidroid, jornada, jornada, e aqui Hidroid, cara, eita, Ai, qual que seria mais interessante? Pô, você vai jogar mais, deram, deram uma melhorada no Hidroid, eu não fiz build ainda do Hidroid Prime ou normal, com a nova mudança dele, tá gente, mas, o que que eu usaria aqui? Eu usaria o Limbo pra fazer uma missãozinha de defesa, presta atenção, faz o mínimo possível de alcance, máximo de duração, pequenininha, só pra escavação e defesa, perfeito, foi de bola? A Miragezinha, dá pra conseguir uma Mirage Nuke, que seria assim, daniária, essa bichinha aqui, Santuário Elite, Extermine, dá pra brincar bacana com ela, viu gente? E o Hidroid, seria pra farm, tá, então eu teria que dar uma olhada na build, a princípio, com esses dois todos de jornada, tá, se você não tem o Hidroid e quer brincar com alguma coisa nova, pra farmar, eu aconselharia você estar jogando com o Hidroid, beleza? Beleza? Depois da segunda opção seria a Mirage, e por último eu pegaria o Limbo, beleza? Então essas seriam as opções. Bom, vou dar uma olhadinha também aqui, ó, deixa eu sair um pouquinho aqui, vou dar uma olhadinha aqui no circuito, no aço, que temos aqui, vou ver qual arma que eu tenho interessante. Tem a Boar, já fiz ela, tá vendo? Nós fizemos a Boar Prime, são armas em Carnon, tá gente? Essas armas já tem um plus a mais, ficam fortes, tá? Essa aqui, também eu fiz a Gamma Core, eu fiz essa aqui também, na Anku, já instalei também ela, essa aqui também instalei, usei a Gorgon Prisma, ficou bom essa minha aqui, viu? E por último, essa eu não tenho, tá vendo aqui, ó, vou acabar pegando, acho que vou fazer essa Angustrum, Angustrum Prisma. Como eu só tenho só uma arma pra pegar, essa semana, né? Então aí eu vou escolher um dos Rivens, vou acabar pegando esse Riven também, tá? Vou fazer essas duas escolhas aqui. Tá, também tem aqui curva, mas eu confesso que vou pegar essas duas opções, tá? Beleza? Bom, feito isso aqui, vamos dar uma olhadinha agora que os nossos NPCs tem aí pra nossa tristeza ou alegria. Vou fazer o seguinte, vamos ali no Sindicato Neutro, deixa eu ver uma olhada aqui, diverso, tá vendo aqui, ó, temos aqui o Tenshin. Lembrando, gente, presta bem atenção também, deixa eu falar uma olhada pra vocês aqui, ó, se eu tenho algumas dúvidas. Como que você libera o Pergosto de Aço? Presta bem atenção. Tu vai fazer o seguinte, todos os planetas, todas as missões, tu vai fazer o seguinte, vai fazer a jornada Nova Guerra e também as Ariman, tá? Tudo tá piscando aqui, tudo, 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 tá? Beleza? Vai dar uns 240, 250 missões. Feito isso daqui, você vai ter o quê? Você vai ter acesso a essa chavinha aqui, ó, tá? Onde você vai poder jogar no modo normal ou no modo, do modo Pergosto de Aço, beleza? E pra formar isso aqui, ó, cadê aqui, ó, vou deixar a chavinha ligada, tá? Tem uns alertinhas, a gente vai usar isso aqui, ó, essência de aço, tá? A gente vai trocar com o Tenshin, essência de aço. E é lá no Tenshin que você habilita isso, tá, gente? É nesse sindicato aqui, ó, que você habilita. Tá, é com ele, você vai falar com ele, aí ele vai te dar o direito de ter essa chavinha aí, de você estar colocando o Pergosto de Aço ou não. Tá, e aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, a gente farmou, né? Algumas missões, essência de aço, a gente vai trocar esse item por algo que seja interessante. Algumas coisas não tem interesse, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, nosso Tenshin. Vamos lá, vamos conversar com ele aqui, tá? Ó, honras do Pergosto de Aço, beleza? Cliquei aqui, o que a gente tem essa semana aqui? Cara, forma, não vale a pena, mas nem se fosse custando 20, sabe por quê? Amanhã, vai vir o Pergosto de Celar, e lá você vai farmar, meu, 10... Dá pra você farmar 20 e forma tranquilinho no dia. Porque assim, a cada 10 minutos, 10 ou 15 minutinhos, depende da sua build e dos seus amigos, você farmá uns pontos e você vai trocar com a Anakaki. Mas amanhã na live eu explico pra vocês, então não gaste, não gaste de aço, tá? O que vale a pena aqui, é pegar esse decodificador, aonde a gente vai abrir um Riven, que tá meio chatinho de abrir, você usa ele e você abre automaticamente, tá? Vou comprar isso aqui, ó, custa 20 vezes de aço. Comprei, tá feito. Isso aqui, gente, tá? Quem for mais novato, tá vendo? Os adaptadores, compra isso aqui, pra você deixar suas armas primárias e secundárias mais fortes, tá? Esses Arcanos são muito bons. E você vai conseguir os Arcanos fazendo as missões do Pergosto de Aço, tá? Agora vamos sair daqui. Ali não tem muita coisa interessante não, tá? Esse Arcanos aqui veio fraco, né, gente? A gente tá esperando, acho que ele falou assim, nossa, vai vir em Pag-Stelar, ninguém tá nem aí pra mim, vai querer só jogar Pag-Stelar. E esse evento Pag-Stelar, gente, presta atenção, a última vez que ele veio foi há dois anos atrás. Demorou pra vir, viu? Hum! Eu formei 30 formas. Olha lá, em média. Eu peguei 100 em cada... 100 em pouquinho cada conta minha. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aqui na Vigia de Ferro, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar fragmentos de Rivens, que são aqueles itenzinhos rosinha, por Rivens e aleatórios. Posso pegar dois Rivens e também vou aproveitar e pegar a cuva. Isso você pega em vários lugares da missão, essa gente não tem mais aquele lugar que tá, nossa, não tem como pegar, é difícil, não, é fácil, tá? E também aproveitar também, te convidar aqui, ó, a participar nossas lives, tá? A partir das... 6 horas, tá? Pode colocar a partir das 8 horas até as 11 na Twitch. Tem sorteio. Se você precisar de um clã, só colocar nossas lives. Rapaz, meu teclado tá ruim, viu? Eita, tá horrível meu teclado, rapaz. O chip tá fazendo direito. Eita, vou ter que dar uma... uma melhorada... limpeza nele, né? Vou limpar ele aqui. Tá ruim, ó, não tá indo, ó. Tá tudo zoado. Hoje eu tenho que dar uma limpada disso aqui. Bom, vou clicar aqui, ó. Conversar com o nosso Paladino, certo? Eu troco, ó, tenho dois Rivens e mais curvas, tá? São 35 mil curvas. Eu troco por fragmentos de Rivens. Clico aqui, ó. Ó, compartilha esse 10 aqui, ó. Isso aqui, ó. Deixa eu apertar o T aqui. Certo? Nem todo mundo sabe. Deixa eu colocar aqui, Fragmento, ó. Fragmento, Fragmento, Rivens. Certo? Isso aqui, ó. É esse item aqui, certo? Isso eu pego em qualquer missão, fazendo... Se você ficar sobrevivência, defesa e escavação, é mais fácil vir. Beleza? Aí eu vou trocar 10 dele por um Rivens aleatório. Show? Veio um de corpo a corpo. E vou pegar mais um outro aqui. Veio de rifle, ó. E aproveito também e pego umas cubinhas aqui, ó. Peço, compro aqui. E show de bola, tá? Bom, feito isso aqui, o que a gente vai fazer aqui agora é eu vou dar uma olhadinha aqui na terra também, ó. Deixa eu sair aqui e deixar o relé da terra. A gente vai passear agora pra ver quais são os cristais e a Conte que estão disponíveis. Né? Rapaz, meu teclado tá ruim, rapaz. Eu fico assoprando. É, vou ter... Só que eu tenho um teclado de reserva. Vem, rapaz. Mas funciona. E esse aqui que é bom. Acho que é muito, né? O Shift e o Conte a gente usa demais. Bom, vou fazer o seguinte. A gente vai aqui no acampamento peregrino. Isso só libera depois que você fizer a jornada da nova guerra, tá? E aqui também tem um outro NPC que é o KAL. Eu vou trocar... Provisões são umas moedas, tá? Ó. Tá ruim, meu teclado, cara. Tá... Desgraça. Pera aí. O que eu fiz aqui? Aqui. Oixo. Vai pra quê? Vamos lá. Tá ruim, ó. Eu tô apertando aqui, ó. Sabe pra dar o salto-bala? Não vai, ó. Tem que apertar com... Chega a hora do teclado de Mia, né, meu? Vamos lá. Seguinte, vamos lá. Vamos falar com... Ó. Aqui no nosso amigo KAL Gente, melhorou demais. Como que tá a missão no KAL? Ele tá mais rápido. No mapa... Se você vir no mini mapa... No mapa mostra os inimigos. E mostra também onde estão os lugares escondidinhos, sabe assim? Com os pontinhos brancos, tá? Então tá muito fácil fazer agora. É imortal. Destruir os véus. Explosão. Nada que ele tem. Show? Fazendo essa missãozinha... Tá vendo aqui, ó. Eu dropo... Provisões. E também no mapa lá tem mais umas 10 provisões. Você... É... Essas moedinhas. Espalhadas no mapa, tá? Feito isso aqui, você vem aqui, ó. No nosso tipper. E compra o que você precisar aqui, ó. Se você for iniciante, você pega aqui, ó. Os Tjanak. Tem a arma. Beleza? Tem uma navezinha muito boa aqui. Os mods. Mas eu quero pegar aqui, ó. Esse cristalzinho aqui, ó. De Arconte. Beleza? Ele vem normal, tá? Comprou. Não vem mais, tá? Só semana que vem. Show? E aqui... Deixa eu ver aqui do lado aqui. Qual é a sua missão que tá disponível aqui também? Ali vai um azulzinho. Eu tenho aqui o outro azul. Dois azulzinhos. Esse aqui dá muita armadura, tá, gente? Eu uso... Eu uso... Dá pra fazer outras coisinhas aqui, mas eu uso mais pra dar mais armadura, tá? Então tem Extermínio. Pode ser uma mesa, qualquer personagem. Defesa. A defesa é aquele... Aquele seu... Será que eu posso fazer uma defesa também? Eu posso ir com o próprio... Funciona? Com o Limbo? Eu jogo um no Limbo no carinha ali? Talvez, tá? E aqui eu tô indo muito com o nosso Revenante. Tá? Tranquilinho. Vou aproveitar aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai aqui nos dormitórios. Eu posso fazer o seguinte, ó, também. Deixa eu ver navegação. Você pode... Acessar por aqui. Desarimã. Certo? Tem aqui os dormitórios. Ou posso clicar aqui, ó. Em dúvida. E ir direto. Na minha conta, mas se é a zero... Eu não... Como eu não tenho, tá, gente? Se você não tiver aqui, ó. Se você não tiver... Desarimã, tá? Só você poder clicar aqui. Faz a espécie de dúvida. Vai ter um dormitório pra você bacaninha lá. E você vai trocar o quê? Garra de patos. Garra de patos... Quando você matar o boss de dúvida, no finalzinho lá, aquela minhocona lá, ela dropa garra de patos. 10, se você fizer no normal. Ou 15. Núplicos de aço. Mas eu confesso que no aço... Não me agradou muito. Não demora muito mais tempo. Show? E aí a gente vai dar uma olhadinha aqui no nosso NPC. Aqui temos o interessante. Eu tenho um pouco de garra de patos, hein? Eu tenho que farmar. Seguinte, vê, mercadorias. Também você pode trocar aqui, ó, gente. Ó, que interessante, ó. Lá da tela tem as corujinhas. São essas moedinhas, tá? Você troca algumas coisas aqui. Também você vai lá... Quando você vai matar o culervo, né? Você vai dar uma parte aqui também, ó. Pra fazer farmar o culervo e a arma dele. A halta. É legal. Mas a gente vai fazer o quê? Vamos trocar garra de patos. Se eu tenho alguma coisa aqui de garra de patos. Tenho 15, vixi. O que que vale a pena? Vamos lá. Aqui temos... Cara, é uma cena, né? Eu tô... Eu tô fazendo uma coleção de cena. Vou comprar isso aqui. Vou comprar. Mas não precisa comprar não, tá, gente? Isso aqui esquece. Isso aqui é supérfluo. Forma, esquece. Pra que sei lá, tá vindo. O que vale a pena aqui... Confesso que isso aqui eu não uso, tá, gente? Que vale a pena mesmo de hoje isso aqui, ó. Custa 20 platina. Beleza? Isso aqui você vai colocar no seu Warframe. Que é um adaptador de exílios para o Warframe, tá? O resto aqui esquece. Puxi, até até... Eu tô pegando muito desse... No brilho de aço eu pego bastante... Eu pego bastante... Esse arcano. Mas ele juta 21. Tá meio fraquinho, tá, gente? Mas pega isso aqui, ó. Esse adaptador. Vale a pena, tá? Bom, esse aí foi o nosso vídeo da semana. Aproveita aí. Deixa eu ver se eu te faltou alguma coisa. Deixa eu ir lá pro Orbital. Então, você tem aí... Nosso Tenshin. Né? Só com o adaptador. Aí você vai pegar lá no... Vigil de ferro, seus Ivens. Mas o mais importante aí... É você fazer a missãozinha aqui de semanal do Carl, tá? Não deixa passar isso aqui. Deixa isso aqui, ó. Faz a missãozinha. Pega o seu cristal. Faz com o Carl. Tem pessoa que enriquece. Não, tá, mas eu não tenho paciência. Meu, tá mais fácil agora. Tá, faz essa missãozinha aí. E você tem a chance de pegar algumas coisas... Pô, Zé, aí... Ó, olha o que eu coloco. Quer ver uma brincadeira aqui, ó? Mostrar pra você aqui, ó. Eu quis montar uma biodezinha. Não precisava, tá? Pera aí. Nossa, meu teclado tá mal, rapaz. Meu teclado não vai, ó. Tem que dar uns... Cutucão. Vou mostrar uma biodezinha que eu montei aqui, ó. É, foi brincadeira, tá, gente? Isso aqui, ó. Olha o que eu coloquei, ó. Só se precisar de armadura, tá vendo? Eu poderia ter cuidado de força, mas aqui... Como eu tinha muito desse... Desse azulzinho aqui, né? Do... Eu não quis gastar. Aí eu aproveitei de ter tudo com a armadura aqui, ó. Por que que eu tô fazendo? Essa biod aqui que eu vou mostrar pra vocês... Só um bônus aqui, ó. Depois do meu canal tem bastante, gente. Biod do Shaku, tá? Eu montei uma biodezinha pra poder fazer... Santuário solo. Com o nosso Shaku. Pra ver aqui, ó. Vou deixar o biod pra vocês no finalzinho aqui. Hoje até é mais tranquilinho. Vamos lá. Santuário aqui, ó. Tá vendo? Não precisa usar mais esse mod, né, gente? O que acontece? Deixa eu fazer um resumo bem simplesinho pra você aqui, ó. Gentidão. Sua esquiva. Redução de armadura. É, tá. Tem que usar isso aqui. Tem que usar por enquanto, tá? Aqui, essa biodezinha aqui eu uso exclusivamente pra fazer Santuário. Tá? Tá com o máximo de alcance possível. Tá vendo aqui, ó. Com isso aqui, ó. Eu consigo puxar 16 armas dos inimigos. Tá vendo? Pum. E faça a festa lá. Usa uma algrizinha. Tá, ó. Essa biodezinha do Shaku. Depois dá uma pausa aqui. Eu uso lá pra poder fazer também nosso Santuário Elite. Essa biodezinha. Deixa eu pegar aqui uma outra que não tem Riven. Esse sim, meu sim. Deixa eu pegar Cidano, facção. Magnetismo. Explosão com os riven. Isso aqui é legalzinha. Pô, tá tudo com Riven? Cara, eu tô vendo vídeo com Riven, né? Deixa eu ver se tem alguma outra sem Riven. Aqui, ó. Aí vocês fazem... Essa aqui tá boa, tá? Aqui no caso... Deixa eu pegar aqui... Essa aqui tá boa. Dá pra brincar ali bastante lá. Usa essa biodezinha aqui, ó. Santuário Elite. Você tá aqui com um viralzinho. Show? Isso é um vídeo bacaninha. E depois do resto é superfluo, tá? Você pode usar uma Epitaph, uma Glaive. Tô com uma Glaive Primezinha aqui, ó. Deixa eu deixar aqui um pesado normal pra vocês aqui. Tá? Com essa vídeozinha, você faz Santuário até o level 8 de boa. Falou, gente? Isso. Se você gostar do vídeo, deixa o likezinho. E mais uma vez eu espero vocês nas nossas lives a partir das 18 horas até as 23. E aí tá... E amanhã, né? Pra que você tá lá chegando... Pode colar... Nossa, vai tá cedo aí. Vamos tá farmando. Eu tenho que farmar muita forma pra minha continha. Porque é o seguinte, ó. Só pra vocês verem aqui. Como a gente tá construindo... Olha que eu farmei 200 e poucas... Não, 300 formas. Aqui eu tinha... Eu tinha 300 e poucas formas nessa conta aqui. Aí você... Ah, mas 30 formas é muita coisa, ó. Quer ver aqui? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Eu tenho 85, tá? E aí eu mostro pra vocês aí quantas formas eu farmei, quando o evento acabar. Mas amanhã a gente tá treinando a dúvida aí de como funciona o evento. Vamos? Deixa eu ver no vídeo até mais. Valeu, tchau. Vamos lá. Vamos farmar. É forma, forma que a gente usa demais. Só nas armas curvas são quase 100. Pegar uma curva, tênis, tia, né, cara, man. Que você vai gastar umas 100 formas. Aproveita, né? Esse evento foi bem errado aí. Espero você até mais tarde na live. Tchau.